Bom gente, eu gosto muito de filmar a JR Materiais de Construção nesses últimos anos porque é uma empresa verdadeira, a empresa que mais cresceu em Rio das Ostras aqui nos últimos anos, próximo a José Davi na Rua Goiás, quadra 43 você encontrará esse mega depósito de cimento Mauá, cimento campeão e aqui você recebe em tempo rápido, estoque para você e sua obra Cher Williams, Nova Light, Neozin, impermeabilizantes para laje, rachaduras vários produtos para você, construtor, se realizar e transformar aquele cantinho nos seus sonhos em realidade aqui na JR, que tem mais de 12 anos de mercado, você será feliz você que é pedreiro, construtor, pintor, eletricista o melhor lugar para você comprar é aqui na JR Materiais para Construção eu da LJS Construções e Reforma indico a JR é confissão de compra aqui na JR, que é uma loja que é um bom atendimento mas sempre compra aqui, preço bom e você encontra de tudo seu nome? eu não quero participa dos 12 anos da loja, não é isso? isso, com certeza venha ser feliz oi prova bizim oi oi servir oi o oi oi o Auch